Hoje eu quero saber se você tem lucivel na sua casa. Eu tenho lucivel aqui na minha casa. Ele não é do estilo assim romântico, antigo, vintage, não. Ele é um lucivel assim, tanto quanto comum, digamos mais ou menos moderno. Mas eu quero saber se você tem lucivel. Pode ser que você tenha lucivel na cozinha. Quem sabe você tenha lucivel na sala? Talvez no banheiro. Ah, é bem provável que você tenha lucivel no quarto. Mas o que será lucivel? Quando eu descobri essa palavra, eu achei tão lindinha e tão bonitinha. A Arama está, é lindinha demais, dá conta a palavra lucivel. Como ela é sonora. Como eu sou a fada das palavras, eu sou encantada com as palavras. Assim que eu descobri lucivel, eu pensei, eu tenho que ter essa palavra num dos meus livros. Dali a pouco tempo, no meu romance A Casa Mágica, essa palavra apareceu numa das cenas. Lucivel. Porque eu me apaixonei pela da sonoridade dela. Agora vejam só. Para quem não sabe o significado da palavra lucivel, pense nesta palavra, ela assim, recortada, não é? Por exemplo, você pensar assim, lucivel. Luce. Luce lembra luz. E o que que lembra a palavra véu? Por exemplo, tem véu de noiva, né? A noiva coloca aquele véu sobre o cabelo quando ela entra na cerimônia do casamento. Tem gente, pelo menos antigamente, né? As mulheres usavam muito véu para entrar na igreja, para rezar. E existe aquele véu de qualquer situação, quando você diz que há um véu naquela, naquele acontecimento, quer dizer, algo está encobrindo o verdadeiro sentido daquele, daquele acontecimento, não é? Então, se você pensa em luz e véu, fica mais fácil você chegar ao significado da palavra lucivel. Você, de alguma forma, começa a adivinhar o significado dessa palavra. Ah, ela vai estar. O que será que significa lucivel? Ah, vou contar para vocês, lucivel. Eu vou dizer alguns sinônimos para vocês. Por exemplo, o sinônimo abajúrdio. Gente do céu, quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu fiquei rindo demais. Abajúrdio. Então, lucivel é um abajúrdio. Ou então, uma palavra mais conhecida, mais repetida, que todo mundo já conhece, que é a palavra abajúrdio. Agora, abajúrdio é muito bonitinha. Será que abajúrdio é abajúrdio de uma forma mineira? Tem que pesquisar. Outros sinônimos de lucivel. Candeiro, guarda-vista, que mais? Lucivelo. Aí é uma variante, né? Lucivelo. Também é bonitinha. Pala, para a luz, quebra a luz, tapa a luz. E pode ser também luminária de mesa. Para vocês, qual é o sinônimo mais bonitinho? O mais engraçado, eu acho, que é o abajúrdio. E o mais bonitinho é lucivel mesmo, né, gente? Ou então, lucivelo. Ah, eu sou a fada das palavras. Eu sou encantada com as palavras, com o som e o significado das palavras. E hoje, eu apresentei para vocês a palavra lucivel. Vamos acender um lucivel hoje? pode ser na cabeceira da sua cama. E boa noite. Ou, se for de manhã, apague o lucivel. Ah, é muito lindinha essa palavra. Lucivel. Não. 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 Obrigado.